São coisas dessa vida tão cigana Caminhos como as linhas dessa mão Vontade de chegar e olha eu chegando E vem esta cigarra no meu peito Já querendo ir cantar noutro lugar Diga lá meu coração Da alegria de rever essa menina E abraçá-la e beijá-la Diga lá meu coração Conte as histórias das pessoas Nas estradas dessa vida Chore esta saudade estrangulada Fale, sem você não há mais nada Olhe bem nos olhos da morena E veja lá no fundo a luz daquele sol de primavera Durma qual criança no seu colo Sinta o cheiro forte do teu sol Passe a mão nos seus cabelos negros Diga um verso bem bonito E de novo vai embora Diga lá meu coração Que ela está dentro em meu peito Bem guardada E que é preciso E que é preciso Faz a saudade Faz a saudade Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Faz a saudade Faz a saudade me apressar Faz a saudade 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 Faz a saudade